Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matt, e hoje, como vocês sabem, quinta-feira, mais um dia de missão de Fortnite. Hoje, então, eu vou ajudar vocês com a missão Visite os Acampamentos Costeiros da Sky. Então, pra realizar essa missão, eu vou jogar pela Equipe Tumulto, que, como eu sempre falo, é pra ser mais rápido. Então, vamos lá pros lugares do mapa. Então, nosso primeiro lugar do mapa fica aqui, ó, no Sul, no D8, aqui, ó, como podem ver aqui, bem na pontinha de baixo da Cidade Cordilheira, nessa pontinha aqui. Vamos pular, fica bem ali, ó. Como podem ver, chegamos aqui já no local, fica bem aqui, ó, o acampamento. Chegamos, aqui a mochilinha dela. Então, esse é o primeiro local. Então, nosso próximo local fica aqui, ó, perto de Chaminés. Aqui, ó, tá vendo? Chaminés, logo aqui embaixo, bem na linha, né, parece uma ilhazinha aqui. Então, chegamos aqui no nosso segundo acampamento da Sky, só pra ousar aqui, chegamos, segunda parte da missão. Aqui, ó, como sempre, a bonetinha, tem a... Aqui ali, ó, a mochila, os itens dela. Vamos brincar com ele aqui, ó. E agora, o nosso terceiro e último local fica aqui, perto de Litoral Límpido, fica no quadrante A3, aqui, ó, bem nessa ponta aqui. Vamos lá, então, para o terceiro e último local. Então, esse é o último acampamento que a gente precisa vir, fica bem aqui, ó. Só a gente chegar aqui, pisou na fogueirinha. Chegamos no terceiro e último local aqui, como eu falei, tem o bichinho dela, a mochila, a redinha, como sempre, o puffzinho. Então, esses são os três acampamentos dela. Então, essa foi a missão, visite os acampamentos costeiros da Sky. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aí nos comentários e deixa aquele seu like pra ajudar o canal também. E se inscreve aí no canal pra dar calma à força. Espero ver vocês na próxima. Aquele forte abraço do Matt. Até a próxima. Valeu. Fui!